Cléia, há algumas semanas você começou a desempenhar um papel filantrópico aqui no LED Quermo do Rio Claro, em prol das crianças, para a revitalização de um espaço. Como que se deu esse convite? Então, funcionários aqui que me seguem, viu esse espaço sendo construído e me procurou. Cléia, você tem interesse em estar pintando? Porque a gente te segue. Eu estava até fazendo o quarto da Isabela. Eu falei assim, nossa, super. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia da dimensão, do tamanho, da proporção. E me entregaram carta branca. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu sou muito grata pela confiança. Faz o que você quiser. Então, onde que a gente começou esse trabalho, que é muito simples, né? Utilizando tintas e baixo custo. E através desse trabalho, a gente despertou pessoas que queriam ajudar, que querem ajudar, que estão dispostas a entrar, embarcar nessa com a gente. Então, eu sento muito feliz. E você tem divulgado tudo, inclusive, nas suas redes sociais, né? Esse trabalho, desde o convite até a montagem e a execução. Sim, sim. Então, nas minhas redes sociais, eu mostro dia a dia. Então, tudo que eu estou fazendo, realmente, eu estou ali colocando. E está colocando o lar, está expondo esse ambiente, eu não conhecia. Eu nunca tinha entrado aqui dentro. Eu não sabia o parquinho, a quadra. Tem tantas possibilidades que a gente pode mexer, que a gente pode melhorar para as crianças, né? Eu falei assim, eu vou começar aqui. E quando eu comecei, já veio a Potira. Já entrou comigo e falou assim, Cleia, vamos abraçar essa causa? Vamos. Aí, onde que a gente já foi para a quadra? A gente conseguiu ganhar toda a tinta da quadra. Tem toda uma gruta ali para montar com a Nossa Senhora. O parquinho que está praticamente abandonado. Precisão de muito cuidado. Tem muita coisa nele que dá para ser reaproveitado. Eu quero abraçar esse parquinho também. O jardim de entrada. Então, assim, tem muita coisa. Que são pequenas atitudes que dá para fazer uma proporção tão grande. Então, esse trabalho, ele teve início aqui nessa sala. E você pretende, então, expandir para outras áreas do lar. Sim, sim. Essa diretora foi. Aí, a gente está firme e forte em abraçar essa causa. E é como eu sempre falo, assim, a união faz a força. Um pouquinho de cada dá para transformar muitas vidas, né? Eu vejo o sorriso das crianças quando entram. Eu vejo uma coisa tão simples, né? Nossa, tia, que lindo. Gente, não tem preço. É maravilhoso. Zélia, é muito interessante a iniciativa de uma cameritana vir por vontade própria e ajudar a revitalização dos espaços aqui no LER, né? Isso, Paula Otávio. A gente fica muito contente, né? Eu já conheço a Cléia, inclusive foi minha aluninha. No pré, já sabia do potencial dela. E hoje ela se tornou, né? Essa pessoa que é muito conhecida. E que veio nos ajudar a mudar o nosso, assim, completar a nossa brinquedoteca, a nossa brinquedoteca, pintando, ajudando na organização, na distribuição dos brinquedos. E isso é muito gratificante para nós, né? Ela vir aqui com muita disposição, veio no sábado, trabalhou aí o dia todo. E a gente fica muito grata à Cléia Amaral. E a Cléia já disse, inclusive, aqui na entrevista, que pretende aumentar esse trabalho, continuar ajudando o LER em alguns outros espaços, como, por exemplo, a Quadra. E os alunos, os funcionários, o que eles têm a chave dessa iniciativa? De dar mais vida e mais cor aqui para o LER? Ó, todo mundo gosta muito, né? Agradece, gosta muito, porque essa brinquedoteca é um espaço que a gente ganhou uma verba de furnas, né? E a gente batalhou muito para isso. E hoje ela está ali já construída e está sendo embelezada pela Cléia. E a Cléia me falou mesmo, né? Que vai fazer o parquinho e a Quadra, né? Já está em andamento aí para a gente ficar tudo bonito aqui no LER. Então, alunos aprovaram. Nossa, demais, né? Eles gostam, inclusive, o parquinho não está funcionando e eles já estão pedindo para ir para lá. E assim que ficar prontinho lá na brinquedoteca, já vamos estar levando para eles lá semana que vem. E vamos inaugurar a brinquedoteca semana que vem. A gente vai estar aqui presente, então. Com certeza. Paula Otávio para o portal Onda Sul.